Para tudo! Deu uma louca no Clash of Clans! Turn down, pô! E aí, Clashers! Beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. É o seguinte, hoje tivemos mais uma liberação de sneak peek. Que é isso daí, mais um sneak peek do Clash of Clans. E eu vou trazer pra vocês agora, rapaziada, uma novidade. A forma de treinamento, a formação de treinamento de tropas, exército no Clash of Clans mudou. Esquece o que você conheça. Eu vou falar pra vocês agora como vai funcionar. E, cara, ficou excepcional. O negócio ficou muito organizado, muito top. Em qualquer lugar que você clique pra criar tropas, seja nos quartéis ou nas fábricas de feitiços, você vai cair no mesmo lugar. Até mesmo naquele botão pra treinar tropas que a gente tinha ali embaixo de procurar guerra, também cai no mesmo lugar que é essa tela. E aí existe uma tela do que tá pronto, uma tela pra treinar tropa, uma tela pra treinar os feitiços, e uma outra tela que se chama Quick Train ali, que seria um treino rápido, rapaziada. Bom, eu vou mostrar pra vocês o seguinte, rapaziada. Todas as tropas são feitas num único local, como eu disse. E agora você pode treinar dois, eu disse dois exércitos completos, e deixar nos seus quartéis treinando, rapaziada. É isso mesmo. Você pode treinar aí 480 tropas, se você tiver aí com o seu acampamento no nível máximo, né, rapaziada. Então, você pode treinar uma tropa, deixar ela pronta e já começar a treinar outra. E atacar quando você voltar as outras tropas que estavam treinando, provavelmente já vai estar prontas pra você poder utilizá-las. Mas isso é muito rápido e muito top, rapaziada. Ajuda demais pra aquela galera que não consegue ficar entrando todos os momentos, e entra em alguns momentos só no dia. E aí quando entra, ela vai, ao invés de fazer um ataque, fazer dois, rapaziada. Faz dois ataques, acabou o segundo ataque, já deixa fazendo mais dois ataques pra quando você voltar. É muito bacana, adianta muito o lado de todo mundo, rapaziada. Isso daí vai ajudar a todos, cara, a todos. Inclusive os que trabalham fora e tem outras ocupações. Aquela outra aba que eu falei pra você, que é o treinamento rápido, rapaziada. É o que todo mundo pediu, mano. Teremos treinamentos salvos no Clash of Clans, rapaziada. É o seguinte, vamos explicar pra vocês. Seria como o deck no Clash Royale, rapaziada. Vamos mostrar aqui pra vocês. É o seguinte, eu vou criar uma formação de treino, uma formação de exército que eu quero guardar. Por exemplo, eu ataco muito full magos, como é dessa forma que vocês estão vendo aqui. Então eu vou lá, vou criar, inclusive, também os feitiços. E vou deixar salvo na minha lista ali de três formações que eu posso utilizar, rapaziada. Olha lá, agora eu vou criar uma segunda formação. E aí eu vou fazer uma segunda formação com dragões, full dragões. Vocês estão vendo que embaixo ali da formação mostra o custo de elixir, elixir negro, o que você gastar. E mostra o tempo que vai ficar pronto, tanto as tropas quanto os feitiços, rapaziada. Isso ajuda também a você controlar quanto você vai gastar pra você saber quanto você tem que farmar pra compensar. Isso é muito bacana, rapaziada. Muito top de verdade. Eu vou mostrar pra vocês agora outra coisa, rapaziada. Isso daí, na hora que eu cliquei em treinar ali, ele já botou pra treinar o que eu pedi. Então eu vou lá no botão de treino rápido, clico pra treinar rapidamente. Ele já coloca no treinamento o que eu pedi pra treinar, rapaziada. Olha que legal. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Botei pra treinar, ele já jogou diretamente pro meu treinamento ali, o que eu pedi pra fazer. Então eu fui lá, cliquei na aba de treinamento rápido. Cliquei no treinamento pra fazer full magos, na formação full magos. Ele já transferiu pro meu treinamento de tropas e de feitiços da forma que eu pedi, rapaziada. Os 60 magos mais os feitiços que eu coloquei lá. Isso é muito top, rapaziada. Ajuda demais. E você tem ali o custo. É muito legal pra controlar e fazer tudo direitinho da forma que você acha que tem que fazer, rapaziada. É muito legal. Outra coisa que é muito legal é essa daí, rapaziada. Ele também guarda a sua última formação, tanto de tropas quanto de feitiços, pra treinar mais rapidamente se você quiser repetir ela. Então você vai lá no treinamento rápido, vê o último ataque que você fez, bota pra treinar. Ele já transfere pro treinamento de tropas e de feitiços a sua última formação de tropas e feitiços, rapaziada. Então você pode escolher uma quarta formação e ir repetindo ela. E aí no momento que você quiser trocar, você perde. A sua formação vai ser, na verdade, a última. Sempre a última que você utilizou. Então você também pode fazer isso como um treinamento rápido também, rapaziada. Essas opções são muito top, mas essa também é muito legal, rapaziada. Você pode inverter as posições das tropas e também dos feitiços, apenas segurando elas e arrastando pro lado, rapaziada. É muito legal, pode reordenar livremente, somente segurando e alterando. Outra coisa muito legal, rapaziada, que agora você tem a possibilidade também, você vai poder doar as tropas que estão em espera. Um exemplo, pra ficar claro, eu tô com meu campo de treinamento completo, meus feitiços completos, eu deixei outras tropas diferentes fazendo. Por exemplo, eu vou atacar com uma determinada tropa e feitiços. E aí eu quero deixar pra doar outros tipos de tropas que a rapaziada pede. O que acontece? Eu vou poder doar pros caras que estão pedindo no clã as tropas que estão em preparação. Aquelas que ficariam na reserva. É óbvio, elas têm que ficar com um checkzinho. Vocês vão ver lá, ó, ali nos goblins, ali, ó, tem o goblin do lado direito, é o que já tá pronto, e ele fica com um check. Aquele check quer dizer que eu posso doar esses goblins. E eu vou fazer o teste agora, rapaziada. Eu clico em doar, olha os goblins ali. Na minha formação que eu tenho no meu acampamento pronto, não tem goblins. Os goblins estão na reserva, olha lá. Tá na segunda formação de tropas. Você vai clicar ali no treinamento de tropas, ó, na principal não tem, não está lá. E aí você clica na segunda, vai tá lá pra doar. E aí você clica ali pra doar e doa tranquilamente os goblins, como eu vou fazer agora, rapaziada. Muito legal, né, mano? Muito top. Isso daí também agiliza um lado bastante, você não precisa tirar as suas tropas do acampamento pra doar as tropas em guerra, por exemplo. Olha que bacana. Isso daí vai adiantar um lado gigante, rapaziada. É, a outra novidade, a outra coisa, a outra questão, na verdade, é que agora os quartéis vão somente servir para desbloquear novas tropas e também pra acelerar os quartéis, acelerar a produção, né, rapaziada? A produção nesse momento. É, pra isso tudo acontecer, é óbvio que a Supercell teve que mexer em muitas coisas. E pra isso, o tempo de treinamento das tropas foram reduzidos também, como vocês já devem ter observado, né, rapaziada? E com isso, cara, você vai ficar louco. Tudo pode mudar, né, rapaziada? É óbvio, nós estamos numa versão de desenvolvimento, mas tudo pode mudar, como eu disse. E hoje, da forma que tá aqui, a tropa mais, é, demorada, vamos dizer assim, pra fazer seriam o Golem e o Lava Round. E adivinha quantos minutos? Cinco minutos pra fazer um Golem ou um Lava Round, rapaziada. Muito top, né? Todas as outras tropas são muito mais rápidas. Isso por quê? Porque o que acontece é o seguinte, rapaziada. Como vocês viram, nós não temos como controlar cada um dos quartéis como eram antigamente. Então tinha quatro quartéis, ia fazendo tropas de quatro em quatro tropas, né, rapaziada? Quando ficavam prontos o Lava Round, ficavam de dois em dois. Nesse caso, não. É uma fila só de tropas. Então, eles tiveram que reduzir o tempo pra poder compensar e fazer um bem bolado. E com isso, não atrapalhar aí a produção e até deixar um pouco mais rápido o jogo, mais dinâmico. Isso eu achei muito top. Apesar de ser uma fila só, é muito menor o tempo de produção, como eu tinha dito até no vídeo de ontem, rapaziada. Então isso pra mim já valeu a pena muito, muito, muito mesmo. E a última informação que eles deram foi que pra você poder gemar as tropas pra ficar pronto rapidamente, numa quantidade menor de tropas, você paga mais caro do que se você tiver uma quantidade maior de tropas. Essas foram as notícias relacionadas a esses Nick Peek, que é reformulação do treinamento de tropas e o treinamento rápido, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, já mete aquele like e fica de olho, porque eu posso voltar a qualquer momento, rapaziada. Então, se inscreve no canal pra não perder mais nada. Não me venham com papagaiadas. É nóis. Fica de olho. Fui! 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 Fui!